Queria que o senhor falasse da importância dessa ação e desse dia para reforçar a importância das mulheres, tanto da sociedade quanto das mulheres da Polícia Militar. Esse evento, a gente até pede desculpa por não ter tido uma divulgação maior, foi de última hora, mas nós, juntamente com a CDL, com o SENAC, o CICOB e a Polícia Militar, Polícia Civil, e hoje resolvemos fazer esse dia comemorativo, porque a mulher está na nossa alma e no nosso coração. Então nós precisamos abraçar ela mais do que qualquer outra pessoa existente no mundo, porque ela é o símbolo da nossa pureza e leveza da nossa alma. Eu estava comentando aqui com a aspirante Driely, que a mulher se desdobra, tanto em casa, no serviço, tem que cuidar de filhos, ou seja, são várias as atividades que a mulher precisa fazer no dia a dia, e isso são coisas assim que, às vezes, o homem não consegue com tanta maestria. Com certeza, é um exemplo que a gente tem na sociedade, na família, e que a gente precisa enaltecer, hoje é o dia comemorativo, mas a mulher tem que ser valorizada todos os dias, por esse exemplo que ela fomenta em todos os âmbitos, seja na sociedade, seja na família, em qualquer local que ela esteja, ela tem que ser valorizada e enaltecida.